Então, qual é o bagulho que você tem que fazer na Nubank agora? É tirar o seu dinheiro da Nubank. E a Nubank só hoje caiu mais de 5%, tanto aqui no Brasil quanto lá na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, onde a Nubank escolheu listar as suas ações. Mas a grande questão é, e se a Nubank quebrar, Japão? O que acontece com o meu dinheiro? Eu tenho recebido muito essa pergunta lá no meu Instagram, que é arroba denismiabara. Então, vou contar para vocês como funciona toda a Nubank, se tem algum risco da Nubank quebrar. E se ela quebrar, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Brasil, como falei para vocês, a Nubankzinha já acumula quase 70% de queda desde o seu IPO. E aconteceu o que o Japão temia, Brasil, que era deixar muita gente traumatizada. Então, tem muita gente nos vídeos que eu soltei de Nubank extremamente traumatizada, inclusive achando que foi roubada com essa jogada dos pedacinhos. Então, vamos ver se você, do outro lado, já está judiado também. E se você gostou dos vídeos que o Japão fez lá atrás sobre isso, já deixa o comentário gostosinho. Comenta qualquer coisa, se eu falo, já deixa o comentário para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que vai te ajudar de alguma forma, tá bom? E deixa o like aqui também, toca o tacaricadinho aqui também e se inscreva no canal do Japão, tá bom? E aí, o que acontece com o Nubank, Brasil? Como falei para vocês, desde o seu IPO, ela derreteu a ação. E isso se dá devido à aversão a risco e aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos, que já aconteceu aqui, agora está acontecendo nos Estados Unidos. Só quando acontece isso, lá na terra do Tio Sun, todo mundo tira dinheiro de todos os países que minimamente têm risco e começa a migrar o seu dinheiro para os Estados Unidos. Por exemplo, agora tem uma debênture, na verdade, um bonde do Itaú, pagando 9, quase 10% em dólar. Então, o pessoal tira o dinheiro daqui e leva para os Estados Unidos, porque aí os títulos de renda fixa lá também ficam extremamente atrativos e gostosinhos de fazer um trade daqui a um ano e meio, mais ou menos. Então, você compra hoje taxas muito boas de diversos títulos de bonds, né? Demissão de dívida de diversas empresas de diversos países lá nos Estados Unidos. Então, é esse movimento que tem acontecido e as empresas de tecnologia que precisam de capital intensivo para crescer, que elas captam, 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 igual a receber o dinheiro da SoftBank, por exemplo, esse dinheiro vai ficando cada vez mais caro e pouca gente quer tomar tanto risco para, de repente, ter um retorno menor ou igual à renda fixa ou os bondes nos Estados Unidos, que são o quê, Brasil? Bastante voláteis. E aí, o pessoal está com medo, Brasil. O pessoal que investiu no pedacinho ou que investiu no IPO já está preocupado com a empresa Nubank. E aí, basicamente, tem uma coisa a ver com a outra? Tem, na verdade, porque aí o valor de mercado da Nubank derrete. Então, lá atrás, a Nubank conseguiu vender muito bem no seu IPO para todo mundo que participou. Tem um porém que eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, que 90% dessas ações ainda estão na mão de grandes investidores. E a partir do dia 17 de maio, agora, eles podem vender no mercado e a ação pode cair ainda mais. Aí entra o Felipe Miranda, da Empiricus, que falou que a Nubank está muito mais próxima de R$2 do que de R$9. E agora a gente está vendo que o maluco estava certo e quem entrou vendido na Nubank, seguindo a recomendação dele, ganhou muito dinheiro. Eram 37%, agora deve estar batendo quase 50% desde a recomendação de short da ação de Nubank. Mas aí, como eu falei para vocês, quem não entendia muito bem sobre o mercado financeiro, está muito assustado e já está botando a credibilidade da Nubank em jogo. E aí, o que acontece, Brasil? A Nubank, para quem não sabe, é uma conta de pagamentos ainda. Então, qual é o bagulho que você tem que fazer na Nubank agora? É tirar o seu dinheiro da Nubank. Mas é todo lugar? Não, Japão. Você vai tirar o dinheiro da sua conta corrente da Nubank e vai alocar em lugares mais seguros como o RDB. Então, a Nubank estreou lá atrás o negócio que revolucionou todo o mercado, que é o dinheiro que você deixa parado na conta corrente e ele ia automaticamente rendendo. Não é a conta corrente, é a conta de pagamentos. Porque a conta corrente tem garantia do FGC, as dos bancos tradicionais. Agora, da Nubank, não tem FGC. Acontece que o Nubank, se quebrar e o seu dinheiro estiver na conta de pagamentos, ou a conta corrente da Nubank, você perde todo o seu dinheirinho, independente se você tem mais de 250 ou menos de 250 mil reais. Eu sei que é muito mais cômodo para você, do outro lado, deixar o dinheiro parado nessa conta corrente. Mas você não deve de forma alguma, porque de fato ele está desprotegido. Mas eu falei se Nubank quebrar, mas está muito longe. Porque a parte de oscilação das ações não tem muita correlação com a saúde financeira do ativo. Principalmente de empresas de tecnologia como Nubank, como Cash, como outras que estão caindo na Magazine Luiza, via Varejo, estão derretendo na mão do investidor. Então não se preocupe, pelo menos por enquanto, acredito que eu que nunca vão se preocupar com a quebra da Nubank. Mas tem que, de qualquer forma, proteger o seu dinheiro de possíveis quebras. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui para frente. Se você perguntasse, talvez, para um ucraniano, dois anos atrás, se eles achariam que estariam nessa situação que tu hoje, muito provável que eles diriam que não. E olha o jeito que está a bagaça toda. Então as coisas podem degringular do dia para a noite. Assim como o Luna, por exemplo, que é um altcoin, que estava a cento e poucos reais e agora está a 4 reais, Brasil. Caiu em menos de uma semana assim, ó, flau, ela despencou. Então tem muita coisa que a gente, infelizmente, não pode prever. E que você, do outro lado, pode se precaver, não é verdade? E aí eu não estou falando só da Nubank. Estou falando de todas as contas digitais, de todos os bancos também, salvo os bancos que têm FGC na conta corrente, também até 250 mil reais. Mas isso vale também para o dinheiro parado na conta de corretoras, também que não estão protegidos, tá bom? Então nunca deixe o seu dinheiro parado. Se tiver dinheiro parado, tira e bota no RDB, por exemplo, que tem garantia do fundo, garantidor de crédito. Ou invista através da Nu Invest também. Lá você pode comprar tesouro direto e outros títulos que já estão mais protegidos em relação a essa parte da Nubank. Mas calma, Brasil, não fique tensos. Nubank não vai quebrar, pelo menos nesse curto período de espaço-tempo, não vai, obviamente. Porque ela tem bastante saúde financeira ainda. Só que teve uma coisa muito grande também que é legal contar para vocês, que hoje aconteceu, que o pessoal está muito preocupado com a inadimplência de cartões de crédito. Isso nos conference calls do Itaú, Bradesco, todos eles sinalizaram que não vão conceder muito mais crédito, porque está bastante tensa a bagaça nesse trimestre. O pessoal está preocupado que vai ter bastante calote ainda ou inadimplência nesse período. E o Next, junto com a Digi e com uma outra conta do Bradesco, que é digital também, eles têm 21 milhões de seres humanos ali na sua base. Então eles têm muita gente que estão tirando o pé justamente por conta desse medo. E como o core business da Nubank ainda é o cartão de crédito, o pessoal já está ficando mais tenso ainda. Realizaram mais vendas das ações da Nubank, ocasionando essa queda de 15%. Tá bom? Mas em relação a queda dessas coisas, pode ficar despreocupado. Só se preocupa em se precaver e alocar. Não deixar o dinheiro parado, mas alocar obviamente em lugares são seguros e que tem um fundo garantidor de crédito para você aí do outro lado.